Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E o tema de hoje é votar pode ser divertido. Como assim? Do que você vai falar? Vai falar de eleições? Não vou falar de eleições, nem vou falar sobre jogos que tem a ver com eleições. Eu vou falar sobre a mecânica de votação. O que é a mecânica de votação? É o que a gente conhece. A votação, você tem algumas opções e você vai votar no que você acredita que é o certo Acredita que é o melhor. E é uma mecânica usada em vários jogos que a gente conhece. Talvez o mais famoso seja o Dixit. Em que você, cada jogador ali, escolhe uma carta tentando pegar a carta lá de quem deu a dica. Então a pessoa pega a carta dela, dá alguma dica, coloca sobre a mesa e os outros jogadores vão tentar colocar cartas que também tem alguma relação com aquela dica Vai se embaralhar e aí depois os jogadores vão votar na carta que eles acharem que tem mais a ver Então um exemplo aí da nossa mecânica de votação Outros jogos que costumam, infelizmente não tem nenhum deles Jogos com papel escondido, como The Resistance, como Battlestar Galactica São jogos também onde essa mecânica de votação se encaixa bastante Porque você vai ter os jogadores colocando, muitas vezes cartas ou alguma coisa para fazer sua votação de uma forma secreta E aí aquilo ali vai ser embaralhado para que depois seja revelado o resultado E aí ninguém sabe quem colocou qual carta, quem que votou no que, a ideia do voto secreto ali Então a mecânica de votação casa muito bem com esse tipo de jogo de papel escondido Um jogo que usa essa mecânica de votação de uma forma bem diferente e original é o Petri Shore Deixa eu pegar aqui para vocês verem do que eu estou falando É esse jogo aqui, onde você é uma nuvem Você é uma nuvem, você quer chover e botar suas gotas nos locais que você, de acordo com a quantidade de pontos ali De cada um dos locais que tem plantas diferentes Então é um jogo aí bem diferentoso, ainda vou falar mais sobre ele E ele usa a mecânica de votação de uma forma bem interessante Deixa eu mostrar para vocês Então o que acontece A gente tem esse tabuleiro aqui, que seria o tabuleiro de clima E aí dependendo, o jogador, uma coisa interessante nesse jogo é que o jogador não faz as ações dele diretamente Ele joga uma carta, por exemplo, ele quer se mover, ele vai jogar uma carta de vento Ele quer, por exemplo, aumentar a quantidade de gotas, ele vai jogar uma carta de sol para aquilo ali evaporar E aí de acordo com a carta que ele jogou, ele vai ter a opção de votar em um desses climas aqui Na chuva, aqui na geada, no sol e no vento Então assim, além daquela ação que ele está fazendo Ele vai tentar fazer com que uma dessas ações, na verdade duas, que a ação que ele quer aqui Aconteça no final da rodada E daí no final da rodada Essas ações, as duas mais votadas vão acontecer Sendo que os jogadores, eles vão andando nessa trilha aqui que dava uma pontuação Se ele foi quem mais influenciou naquela votação ali E aí no lugar de votar você também pode manipular uns dadinhos que ficam ali no meio Que vão disparar ali uma pontuação no final da rodada ou não Então achei bem interessante a forma que essa votação aqui acontece Que você, de acordo com as ações dos jogadores, eles também não podem votar em quem eles quiserem De acordo com as cartas que eles jogam Eles têm limitações em relação a qual é um voto válido para aquela rodada E aí essa votação, o mais votado, ele acaba influenciando no que vai acontecer no final da rodada Muito interessante e bem diferente o uso da mecânica de votação Então votar não precisa ser só ter a ver aí com tretas na família Por exemplo, a gente pode ter um Dixit, por exemplo, na mesa Usando ali a mecânica de votação como uma forma de unir a família Não posso dizer a mesma coisa em relação ao Resistance Mas fica aí a dica mecânicas de votação Um abração, até o próximo vídeo